A quarta partida do nosso estudo da Palsen, Garikasparov de Brancas contra Francisco Pons Balejo de Pretas. É uma B41, foi jogada em Linares em 3 de 3 de 2002. Ela foi analisada pelo grande mestre Jesus de La Vila e é a nossa penúltima partida estudando a Palsen. Ela é muito cheia de análises e eu vou tentar ser bem vagaroso nas análises, porque senão vai ficar todo mundo perdido. E4, C5, cavalo F3, E6, D4, CD4, cavalo T1, D4, A6, C4. C4, a gente já vimos que é o que Kasparov joga de Brancas e Jesus de La Vila considera como uma jogada forte e um ataque forte contra a Palsen. Cavalo F6, cavalo C3, C7, A3. A3 é a jogada que Kasparov conseguiu boas vitórias com as Brancas. B6 e D6. É uma jogada que parece mais incisiva que D6 na partida anterior. As negras desenvolvem de forma ativa seu Bispo de Casas Brancas e reservam a possibilidade de fazer o mesmo com o outro. Bispo 3. Kasparov segue com o mesmo tratamento que na outra partida que nós consideramos nossa linha principal. Só como possibilidade alternativa, propomos um plano de Velimirovich, que necessita muito mais de estudo e experiências práticas. G3, interessante. Bispo B7, Bispo G2, cavalo C6. B3, se Dama C4, Bispo B3, com compensação pelo material. Seguido de Torre C1. Roque, Bispo C5, cavalo B3, Bispo B7. Aqui, eu não posso deixar de observar uma sutileza, mas bastante importante do xadrez, que muitas vezes a gente se esquece. Foi jogado Bispo C5, no lugar ativo para o Bispo, atacou o cavalo duas vezes. Foi jogado cavalo B3, ameaçou o Bispo. E foi jogado Bispo C7, onde o Bispo está sem ameaça. Mas, a pergunta que fica é a seguinte. Por que ele já não jogou o Bispo C7 direto, se ia perder um tempo o Bispo C5 para o Bispo C7? A resposta é a seguinte. Um jogador de xadrez procura fazer com que as peças do adversário não joguem ou fiquem em posições que não estão muito ativas. Quando ele jogou Bispo C5, ele pôs o Bispo em uma posição ativa. Cavalo B3 tirou o Bispo da posição ativa, mas também o cavalo em B3 não fica tão ativo. Então, posso dizer que ambos estão igualados. Então, o que há de interessante em observar é que o jogador xadrez procura dominar o tabuleiro e evitar que o seu adversário domine o tabuleiro com suas peças. E aí, o Bispo é B3, cavalo E5, torre C1, D6. Se o cavalo toma C4, cavalo A4, D5, cavalo B6, torre D8, dama D4, dama B6, dama B6, cavalo B6. B6, torre C8 e E5 com compensação pelo material. Então, D6, F4, cavalo E7. Novamente, esse cavalo toma C4, cavalo A4, com compensação pelo material. G4, H5, G5, cavalo G4. Bispo D4, com vantagem branca, claro. E5, cavalo D5, bispo D5, Cd5, dama A7, h3, ed4, hg4, g4, dama toma D4, rock, dama F2, cavalo C5, cavalo C5. B6, dama G4, c4 cheque, rei H2, dama E3, torre C3, dama D2, torre F2, dama E1, rei G3, torre AB8, dama H1, dama toma H1, bispo toma H1. Com vantagem branca, decisivo. Isso foi jogado em uma partida entre Veli Mirrovic contra Mikhailovic. Na cidade de Subótica, no ano de 2000. Então, continuando. Esse P3, esse B7, F3. Quase todo mundo opta por defender o peão A5. Se se desenvolve o bispo a D3, as negras podem eleger entre duas ideias atrativas. B6, Bd3, cavalo C6, Cd6, rock, cavalo Bd7, com compensação pelo material. Cavalo C6 é uma jogada interessante. Cavalo toma C6, bispo toma C6, torre C1. E bispo C5, que exclama. Uma das vantagens de não haver avançado o peão D. Com a troca deste importante bispo, as negras não tem nada que temer. Dama E2, bispo C3, dama E3. Com empate. É o Veste, Kenjis, Riga, 2002. F3, cavalo C6. Se não se leva a intenção de transpor a partida anterior, há que elegerem entre esta jogada e a imediata ruptura em D5. Vejamos. D5, duvidoso. C toma D5, E toma D5, torre C1 exclama. Dama E7, dama A4, cheque. Fetanique. Se cavalo A4, interessante. Vantagem branca, clara. D5, cavalo C toma D5, A toma D5, dama toma D5, dama D7, e E5 com ataque. Se em vez do cavalo C6, d6, torre C1, transpõe. Bispo C5, duvidoso. B4. Bispo E2. Esta jogada é mais normal, porém, nessas alturas, já estamos em um terreno com pouquíssimas experiências práticas. E estamos obrigados a especular. Torre C1, também. E agora, cavalo E5, SP2, cavalo G6, dama D2, SP7, cavalo A4. C-Roc, bispo D6 exclama. Torre B8, B4, roque, cavalo B3, bispo A8, dama D4, C-Roc, bispo D6. Cavalo F4, interessante. Bispo toma F4, dama toma F4, cavalo B6, E5. Dama G1, dama G1, A5, com compensação pelo material. Foi jogada em uma partida entre, entre Onf e Itaima 9. Copenhagen, 1965. C-Dama D4, C-Roc, bispo D6. C-Dama D4, cavalo F4, que é interessante. Bispo toma F4, dama toma F4, cavalo toma B6, E5. Dama G1, A5. Que já vimos anteriormente. Cavalo toma D4 exclama. Esta, é minha recomendação. Ainda que velha, e teve êxito, em uma partida de Itaima 9, que seguia com cavalo E5. Bispo toma D4, bispo D6. Bispo D6 exclama, pois a pressão do bispo sobre essa diagonal, resulta ser desagradável. C-G3, bispo C5, com jogo igual. B4, serve para impedir radicalmente a chegada do bispo negro a C5. E se não tem nenhum inconveniente imediato, pode permitir às brancas chegar aonde desejam. Cavalo E5. Se cavalo toma D4, que é duvidoso, dama toma D4, vantagem branca. Se D5, cavalo toma C6, dama toma C6, E toma D5, E toma D5, cavalo toma D5, cavalo toma D5. C toma D5, com vantagem branca. Torre C1, torre C8, bispo D2, cavalo toma D6. Alcançando, é uma posição muito similar, a da partida de Taima 9, do comentário anterior. Que foi jogado cavalo B3. Exclama, pequena vantagem branca. Cavalo A4. Que é uma jogada interessante. É uma ideia inédita. Aí, torre B8, cavalo B3, bispo A8, C5, B5. Se B toma C5, cavalo toma, com pequena vantagem branca. Cavalo B6, bispo B7, A4, B toma A4, torre toma A4. As regras parecem com problemas, mas talvez resolvam tudo com D6. Novamente, com cavalo A4. É uma ideia inédita, mas aponta a casa B6, que pode ser o tendão de Aquiles, da posição negra, na variante copião em D7. A partida continua, torre B8. Demasiado elaborada. A ideia deve ser, defender o peão de B em B6. E, em um grupo amplo de variantes importantes, como aquelas, nas que se troca em D4. A jogada crítica, deve ser aqui. Em vez de torre B8, cavalo toma D4, que exclama. Bispo toma D4, bispo D6. Se é 5, bispo D3, bispo C5, dama D2, com pequena vantagem branca. Dama D3. Se cavalo A4, bispo toma H, cavalo toma D6. Torre D8, com jogo incerto. Se é bispo C5, torre D1, torre V8, roque, roque, rei H1, cavalo H5, dama C2, bispo C6, dama D2, cavalo F4, bispo E3. Isto foi jogado, entre Cedinho, versus Movesizion, em Groningen, 1998. Continuando a partida, torre B8, B4, exclama. Casparovio, se opõe definitivamente a chegada do bispo a casa C5, como temos visto em outras variantes. Se roque, cavalo toma C4. Se bispo D6, que é interessante, F4, cavalo toma D4, dama toma D4. Bispo C5, com jogo igual. Então, roque, cavalo toma D4, bispo toma D4, bispo D6, G3, bispo toma G3, com jogo igual. Então, B4, que exclama, bispo P7, roque, roque, torre C1. A torre se situa, em frente da dama, e se espicula com cavalo D5. O negro está quase obrigado, a eleger, entre trocar o cavalo, ou soltar em E5. Cavalo E5. Se cavalo D4, dama toma D4, que exclama. Se bispo D6, F4, E5, dama toma B6, dama toma B6, bispo toma B6, bispo E4. Se bispo A8, E5, vantagem branca é plana. Se dama toma B6, opa, esse não pode. 5. Se d6, que interroga, cavalo D5, com vantagem branca decisiva. Se dama D8, que é duvidoso, cavalo toma C6, bispo toma C6, E5, com vantagem branca. A partida continua, F4, que exclama. Agora as brancas vão conseguir o passo a um esquema agressivo, que já vimos em uma partida de Euveste ganhando tempo. Cavalo G6. Se cavalo toma C4, bispo toma C4, dama toma C4, cavalo B1, dama A2, torre F2, vantagem branca decisiva. Cavalo G6, bispo D3, bispo A8. Se d6, F5, E toma F5, cavalo toma F5, com vantagem branca, é claro. Dama E2, não cabe dúvida. Não cabe dúvida que a abertura é resultado favorável para as brancas. Porém, a posição é complexa, como demonstra os acontecimentos posteriores, que os colocaremos com comentários muito mais breves. E H8 exclama, E5, cavalo G8. Se cavalo E8, C5, que exclama, B toma C5, cavalo A4, com vantagem branca, é claro. Cavalo G8, C5, A5, interessante. D6 interroga, cavalo toma E6, F toma E6, bispo toma G6, vantagem branca, decisiva. Cavalo Db5 é duvidoso. A entrega do peão é demasiado arriscada. Torre B1, A toma B4, A toma B4, pequena vantagem, branca. Dama C6, torre C2, A toma B4, A toma B4, bispo toma B4, cavalo E4. Se cavalo D4, dama B7, cavalo Cb5, compensação pelo material. Continuando, cavalo E4, F5 exclama, cavalo G5. Cê toma F6, cavalo toma F6, cavalo toma F6, torre toma F6, bispo D4 e bispo C5, com pequena vantagem negra. Se cavalo E4, dama C5, dama C5, e rei H1, com jogo incerto. Continuando, cavalo G5, cavalo H6, rei H1, bispo C5, bispo C1. Dama C8, duvidoso. Melhor bispo B7, H3, torre A8, com pequena vantagem negra. A partida continua, H3, rei G8, rei H2, cavalo E7, cavalo D6, bispo D6, rei D6, cavalo C6, B2, cavalo B4, torre D2, B5, torre C1, dama E8, dama E2, agora torre D3, cavalo F7, torre G3, cavalo G5, torre G5, torre F7, dama E5. Com vantagem branca, decisivo. Dama F8, C torre B5, H6, torre G3, rei H7, bispo D4, bispo D5, B6, torre F6, torre C3, torre F7, torre C7, bispo D4, torre B3, bispo D5, bispo D5, bispo D7, torre A5, dama D8, torre A7, bispo D4, dama T6, dama H4, dama T7, dama T4, e rei G1, e as negras abandonam.